Meus queridos irmãos e irmãs, boa noite. Convido a todos os paroquianos a participar amanhã às 15h30 da Santa Missa em frente à rodoviária. Missa em apoio aos nossos irmãos caminhoneiros e ao mesmo tempo pedindo o fim da corrupção. A Missa da Saúde vai ser presidida nesse local, não na Igreja Matriz. Vamos orar pela saúde do nosso país. O país está doente, sofrendo com o egoísmo, com a ganância, com a corrupção e com tantos outros males. Convido cada um de vocês, vamos lá, vamos participar desta Santa Missa amanhã às 15h30 em frente à rodoviária. Com fé, com esperança e junto denunciarmos toda esta maldade. Que o bom Deus os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.